Ah, eu vou falando depois do Jadir, acho que ele ainda não entendeu. Ele saiu, na verdade. Pode começar, Fernando, isso, obrigada. E aí você tira só o microfone do Jadir, para não passar para ele, né? Pessoal, a gente já está ao vivo, então. Obrigada pela compreensão, né, por esperarem esses minutinhos. A gente estava com um problema técnico, o professor Jadir estava com um problema de conexão, mas agora já deu tudo certo. Eu só vou explicar aqui como está funcionando, então, a professora Jadir. Eu vou só fazer uma apresentação, né, do evento, explicar como é que vai acontecer, e aí depois eu já passo a palavra para você, para você fazer a sua conferência. Então, bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, pela participação de todo mundo aqui, dar as boas-vindas a todo mundo que está participando de mais um encontro dessa série de eventos que a gente está fazendo, né, dessa série de encontros sobre pandemia e limites do capitalismo. Então, nós tivemos a oportunidade já de realizar dois encontros em julho, né? Nós fizemos um encontro com os colegas Gustavo Machado e o Fabiano Escher, e aí, ainda em julho, nós convidamos a Júlia Lemos e o Fábio Sobral para discutir aqui com a gente. Esse evento está sendo organizado por mim, juntamente com o professor Inácio Helfar, professor do PPG da Filosofia da Unicinos, e com o professor Ricardo Pereira de Melo, da Federal do Mato Grosso do Sul, coordenador do GT Marx e a Tradição Dialética do POF, que está participando aqui com a gente hoje, né, Ricardo, vai participar como debatedor nesse encontro. Eu me chamo Poliana Tidre, sou pós-doutoranda na Filosofia aqui do PPG da Unicinos, PNPD Capes, e a gente fica muito contente, então, de poder dar continuidade a mais um encontro dessa série de encontros sobre pandemia e limites do capitalismo. Queria agradecer já primeiramente, antes que eu esqueça, ao PPG da Unicinos e, principalmente, a equipe técnica que está nos ajudando, né, a Bianca, o Fernando, que estão aqui no backstage para ajudar a gente a realizar esse encontro aqui pelo Teams. Então, muito obrigada pela ajuda, pela divulgação, porque é o pessoal que está nos ajudando aqui a realizar esse evento. Algumas questões técnicas, especialmente para os alunos participantes. Esse é um evento que conta com certificado para os inscritos. Eu vi que teve umas pessoas já perguntando ali no chat e a Bianca me pediu para relembrar que quem ainda não fez a inscrição pode se inscrever, basta preencher o formulário, acho que ela vai deixar o link aqui no chat também, então, é bem fácil, bem simples. Basta preencher o formulário e aí vocês recebem o certificado depois do evento. Acho que é isso. Eu queria fazer a divulgação também do encontro da próxima semana, antes que eu esqueça, mas se o Ricardo puder me ajudar de falar sobre isso mais uma vez no final desse encontro, né, talvez tenha gente que ainda vai chegar daqui a pouquinho. Então, nós temos um segundo encontro marcado para a semana que vem. Esse encontro vai contar com a participação do professor Mauro, da Federal da Bahia, e ele vai falar sobre Marx e a ciência. Vai ser um encontro na próxima quarta-feira, e a gente teve uma mudança aí, era um encontro que estava programado para acontecer às 15 horas, e vai acontecer no mesmo horário que esse encontro de hoje, às 19h30. Então, houve uma mudança aí, vou pedir para vocês ficarem atentos. Eu acho que ainda não foi atualizado lá na página institucional da Unicinos, mas esse evento, o próximo encontro com o professor Mauro, na próxima quarta, vai acontecer então às 19h30, tá? Quem quiser pode se inscrever já a partir de agora, né, basta ir lá, acessar a página institucional do evento na Unicinos, no Facebook também, o Diego colocou lá para a gente. Então, é isso, pessoal. Hoje nós recebemos o professor Jadir Antunes, né, ficamos muito contentes pelo aceite. É muito importante para a gente ter essa oportunidade de poder discutir de Marx, sobre o pensamento de Marx, fazer análises da situação atual a partir do Marx e da crítica que ele faz a outras interpretações econômicas. Então, nós ficamos muito contentes de poder discutir aqui, de poder discutir acerca dessa grande questão que nós nos colocamos, né, o fato de que a sociedade, ela é permeada por uma série de contradições e o que a gente quer investigar aqui, a questão que a gente se coloca é sobre a relação, se há uma relação, né, se há uma relação necessária entre essas contradições e o modo de produção capitalista. Então, para abordar essa questão, hoje a gente traz o professor Jadir Antunes. Eu vou fazer uma, rapidamente, só explicando a maneira como esse encontro vai ocorrer. Então, eu vou passar a palavra para o professor Jadir Antunes. Ele vai fazer a conferência dele, vai ter de 30 a 40 minutos de fala. Em seguida, nós vamos ter a participação do professor Ricardo, que vai participar como debatedor, iniciando, então, as discussões. E os participantes, né, quem está nos assistindo pelo Teams, pode colocar a qualquer momento as suas questões pelo chat. Então, por escrito aqui, vocês podem nos enviar as questões à medida que o professor Jadir for apresentando. E aí, eu e o professor Ricardo, no final, nós vamos reunir essas questões e intermediar, colocando elas ao professor Jadir. Então, agora eu passo a palavra ao professor Jadir Antunes. Ele vai falar sobre Marx e a potência nutritiva do capital. Ele é professor da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na graduação e no programa de mestrado e doutorado em filosofia. É integrante do GT Marx e a tradição dialética da Ampoffi e autor, entre outros, do Problema da Crise Capitalista no Capital de Marx, escrito com Hector Benoit, lançado pela Paco Editorial em 2016, e Marx e o Fetiche da Mercadoria, Contribuição à Crítica da Metafísica, também pela Paco Editorial em 2018. Isso aí, professor Jadir Antunes. Eu passo a palavra a você. Muito obrigada, mais uma vez, pela participação. Boa noite, Juliana. Boa noite, Ricardo, Bianca, Fernando. Agradeço a gentileza do convite do professor Ricardo e da Juliana. Boa noite, as pessoas que estão nos ouvindo nesse instante. Bem, quando o Ricardo me convidou para falar, eu ainda não tinha, tinha que dar o nome para a conferência, eu dei o nome das potências nutritivas do capital, ou a potência nutritiva do capital. Eu estava lendo o De Anima, do Aristóteles, e o Aristóteles compreende que qualquer ser vivo, seja ele qual for, nasce, cresce, se desenvolve, chega à etapa da maturidade, e necessariamente declina e morre. E todos esses processos de geração, desenvolvimento, reprodução, têm como potência aquilo que Aristóteles chamava de alma nutritiva. Depois Aristóteles vai dizer que ainda há outras duas potências da alma, a potência perceptiva e a intelectiva, mas isso não nos interessa agora aqui. Mas o que nos interessa aqui é pensar a sociedade capitalista como um ser vivo. Não um ser vivo produzido pela natureza, mas um ser vivo produzido pela atividade humana. E como ser vivo, então, ele precisa de uma potência, de uma capacidade, de algo, de um elemento que nutra esse ser vivo. Esse ser vivo tem nascimento, tem as suas leis, as suas forças, as suas potências que levam ao desenvolvimento, ao crescimento e à sua etapa madura, e como todo ser vivo, necessariamente declina e morre. Eu penso que Marx tem esse entendimento sobre a sociedade capitalista. O nascimento dela, nós não vamos discutir aqui o nascimento, as potências que dão origem ao capital, nem as potências que desenvolvem, transformam o capital em um organismo já maduro, desenvolvido, como nós já o conhecemos. Nós vamos discutir um texto, um texto onde já Marx reflete como ele mesmo não é um texto destinado à publicação e ao conhecimento do público em geral. é um texto publicado, é um fragmento de texto, na verdade, chamado Fragmento sobre a Maquinaria, em que Marx publica nos chamados Grundrisse. E é onde Marx reflete sobre a etapa já desenvolvida e madura do capital, ou seja, sobre a sua última etapa de desenvolvimento. que é algo que nós, aqui para nós, eu acho que é mais interessante, mais pertinente, né? Já discutimos bastante, né? É uma literatura bastante conhecida sobre a chamada acumulação primitiva, que dá origem ao capital, as leis de desenvolvimento do capital, a relação de compra e venda da força de trabalho, o processo de instalação da mais-valia dentro da fábrica, o processo de reprodução e valorização do valor. Aqui, nós vamos refletir sobre esse texto bastante denso, bastante abstrato também, onde Marx reflete sobre as consequências do sistema de maquinaria, do sistema de produção automatizado e mecanizado para a vida do capital, para a vida da sociedade capitalista, para a vida do capital. Perfeito? Bem, o texto, né, que vocês podem encontrar nessa edição dos Grundrisse da Boitempo, ele está lá na página, que me sumiram as páginas do meu xerox, 342, 343. Marx dá o nome de Capital Fixo e Desenvolvimento das Forças Produtivas da Sociedade. Eu vou, eu tinha a intenção, né, de ler algumas passagens, as mais importantes aqui, mas dado o tempo que eu tenho para falar, né, até 40 minutos, eu vou tentar ser mais arguidor do que leitor do texto. eu vou tentar facilitar aqui a leitura daquele texto. Eu só quero dizer que eu vou me apoiar muito mais naquele texto do que em outros textos e outras passagens da obra de Marx. E, aparentemente, né, é uma discussão, um debate sem muita relação com a questão da pandemia, mas não é exatamente isso, né. A pergunta que eu deixaria, né, em relação ao nosso tema discutido aqui, é que mundo nós herdaríamos após a pandemia e qual a influência da pandemia no aspecto da mecanização, automotização e robotização, não apenas da produção, das fábricas, da indústria, mas também em todos os outros aspectos da vida, né. Aqui nesse caso, as relações interpessoais mediadas pela máquina, como é o nosso caso, né. Estamos aqui em relação direta, mas direta, mediada pela maquinaria, pela tecnologia, que é um produto desenvolvido da mecânica, da robótica, da ciência, da computação, da matemática, que é um produto tipicamente burguês, produto típico da sociedade capitalista moderna. Então, nesse texto sobre, o fragmento sobre a maquinaria, qual é o problema? O problema é que o capital, o capital é um composto, é um composto de trabalho vivo com trabalho morto, um composto de trabalho vivo com capital, se nós quisermos pensar por esse aspecto, né. É até muito parecido com o deânimo do Aristóteles, porque quando ele diz de Aristóteles, o corpo e a alma são duas, não formam uma única substância e na medida em que morre o corpo, morre a alma também. Na medida em que morre a alma, morre o corpo também. Então, a importância do problema aqui é que não é possível existir capital sem trabalho, porque o capital é um composto formado pelo aspecto vivo do trabalho, o trabalhador corporalmente presente na fábrica e os chamados meios de produção, né, a matéria-prima, mas aqui nesse aspecto principalmente aquilo que mais chama de capital fixo, aqui no Rio Andrisse, que nós damos o nome genérico de maquinaria. A maquinaria é trabalho, é produto do trabalho, mas é trabalho objetivado, trabalho morto e para aqueles que conhecem o texto de Marx sabem que o trabalho morto não tem um papel ativo, o trabalho morto não é a potência nutritiva do capital, porque o trabalho morto no máximo tem o seu valor transferido para o valor do preço final das mercadorias, através daquilo que a gente chama de amortização do capital. Enquanto que o elemento nutritivo, o elemento produtivo, o elemento gerativo, o elemento que dá vida ao capital e transforma o capital em capital e valoriza o valor que produz riqueza na forma abstrata, na forma de dinheiro, é o trabalho vivo do trabalhador. O problema é que na medida que o trabalho, perdão, na medida em que o capital se desenvolve, o capital através do processo de mecanização da produção vai eliminando o trabalho da produção, vai eliminando o trabalho da fábrica, nós sabemos que essas tecnologias, toda forma de tecnologia, toda forma de mecanização de qualquer processo de trabalho tem como consequência uma redução do número de trabalhadores empregados, do número de trabalhadores necessários para manter aquela atividade em funcionamento em prol de uma maior quantidade daquilo que Marx chama de capital constante, capital fixo, que aparece objetivado na forma da maquinaria. Maquinaria aqui para nós tem um sentido muito alto. Maquinaria são todos aqueles instrumentos de trabalho que não são exatamente ferramentas. Então, aqui nós vamos entrar em uma discussão sobre a diferença entre maquinarias, maquinaria e ferramenta. Então, o problema é que na medida em que o capital se desenvolve, o capital desenvolve também a mecânica, ou seja, a ciência mecânica que vai dar origem aos sistemas mecânicos de produção, a biologia, a química, a física, a ciência da computação, as ciências matemáticas que vão lentamente substituindo o trabalho vivo do trabalhador por esses inventos tecnológicos. inventos tecnológicos aqui os mais variados, não são inventos mecânicos. Por exemplo, o herbicida aplicado numa lavoura é um invento mecânico que substitui a enxada. Aquela aplicação de herbicida substitui o trabalho da enxada, o trabalho vivo direto do trabalhador por um invento mecânico que é o herbicida. Enfim, sistemas mecânicos de produção envolvem todos esses aspectos ligados ao desenvolvimento da ciência e a aplicação da ciência ao mundo da produção. A questão que está ali naquele texto de Marx nos Grundrisse é um texto que Marx não publica, como eu já disse, é um texto em que Marx discute apenas consigo próprio, é um texto que Marx reflete e pensa sobre as consequências de todo esse processo de avanço das forças produtivas sobre o trabalho vivo. Não é um trabalho que Marx publica e nós podemos então aqui refletir sobre vários aspectos ali. A grosso modo, a gente pode dizer, aparece de maneira não muito clara, mas a grosso modo, a gente pode dizer que a história da humanidade ou a história da técnica, a gente poderia dizer, ela pode ser dividida em quatro estágios ou em quatro etapas. A primeira etapa é o chamado sistema simples de produção. De maneira geral, o sistema simples de produção são todos os sistemas de produção, todos os sistemas de trabalho pré-capitalistas. Por quê? Porque a principal característica deste sistema simples de produção é o instrumento de trabalho na forma da ferramenta. Então, ali, Marx vai explicar no capital também que em todo processo de produção tem ao menos três elementos. Um é a matéria-prima ou a matéria natural ou a matéria do trabalho ou material de trabalho sobre o qual o trabalhador atua. O material de trabalho é a própria natureza. A matéria do trabalho é a própria natureza. A outra é o próprio trabalhador que atua como sujeito, sujeito consciente, sujeito dotado de vontade, que atua sobre o objeto de trabalho segundo uma finalidade, segundo um tema, segundo uma vontade que está no sujeito. Mas essa relação se dá mediada pela ferramenta. O que é a ferramenta? A ferramenta é um instrumento simples de trabalho que media a relação entre o trabalhador e a natureza, mas é um instrumento cujo princípio de movimento está fora dele, está no trabalhador. ou seja, o princípio de movimento da ferramenta, de toda a ferramenta simples, da enxada, do martelo, do serrote, etc., está no trabalhador. Porque é o trabalhador quem imprime movimento e vontade à ferramenta que atua, então, sobre a matéria natural que está submetida a um processo de transformação através do trabalho. Então, nessa relação pré-capitalista de trabalho, o trabalhador atua como sujeito do processo e a ferramenta como meio de trabalhar. O segundo sistema mais desenvolvido é o chamado sistema manufatureiro, que não nos interessa muito aqui. No sistema manufatureiro, o trabalhador aparece ainda como sujeito do processo de trabalho, como sujeito vivo do processo e a manufatura aparece como um grande esqueleto vivo de trabalho, um grande esqueleto vivo de trabalho porque a base sobre a qual se apoia o sistema manufatureiro é a habilidade e a virtuosidade individual do trabalhador para o trabalho, tanto quanto no sistema de produção simples. A beleza, a qualidade, o produto que resulta da atividade do trabalho é resultado dessa virtuosidade, dessas capacidades vivas que estão no trabalhador para transformar a natureza. O problema é quando a manufatura dá lugar ao sistema de máquinas, quando o mundo moderno ali, a Europa moderna durante o período de passagem da Idade Média para a Idade Moderna desenvolve a maquinaria. a maquinaria aqui provoca uma transformação, uma revolução nas relações do homem com a natureza. Por quê? Uma das primeiras características da maquinaria é a da incorporação da ferramenta, do instrumento simples de trabalho a ela mesma. Então, os antigos instrumentos que eram manipulados pelo trabalhador passam a ser acoplados à ferramenta, à máquina motriz. Vocês pensam, por exemplo, essas parafusadeiras automáticas que você liga o botão ali, ela gira e você não faz esforço físico nenhum. Um guindaste, também. Enfim, toda a maquinaria tem essa característica. Um robô, o que é o robô? O robô é a extensão dos braços do trabalhador para além das suas capacidades vivas, né? O robô é um braço mecânico e funciona como uma espécie de extensão do trabalho vivo e potencializa o trabalho vivo. Portanto, aqui na maquinaria o trabalhador já não atua sobre a matéria de trabalho porque as ferramentas foram acopladas à máquina. Como a máquina, então, há uma inversão, na medida em que as ferramentas são incorporadas à máquina, o trabalhador passa, então, a ser um mero operador da máquina. Por quê? Porque agora quem atua diretamente sobre a matéria-prima, sobre a natureza, é a máquina com os seus instrumentos, com os seus elementos mecânicos, com garras, etc. e tal, que agarra a natureza e transforma a natureza segundo aquelas potências produtivas que estão nela. Não só potências mecânicas, mas também potências químicas, biológicas, físicas, de toda espécie. Nessa, com o nascimento da grande indústria, o trabalhador, então, deixa de ser sujeito do processo e passa a ocupar o lugar da ferramenta. O trabalhador passa a ser um meio um elemento de mediação entre a maquinaria e a natureza. Aqui, nós temos que lembrar que todo o processo de produção capitalista, ele tem dois aspectos, né? Um é o aspecto técnico, ou aspecto concreto, que é a produção de valores de uso. Na produção de valores de uso, a máquina atua diretamente sobre a matéria-prima sem a intervenção direta, sem a intervenção consciente, direta, do trabalhador sobre o objeto de trabalho. O problema é que a relação capitalista com a natureza também é uma relação de valor, é uma relação capitalista, onde o capital empregado pelo capitalista deve necessariamente valorizar-se, deve necessariamente crescer e aumentar nesse processo reinteração entre a máquina e a natureza. Então, ela tem um segundo aspecto, que é a relação do capital com o trabalhador. Então, nesta relação propriamente capitalista, o trabalhador passa a ocupar o lugar de objeto e meio sobre o qual a maquinaria atua no sentido de valorizar o valor. Lembre, né, que a valorização do valor depende do consumo das energias físicas, musculares e intelectuais do trabalhador. Quem esgota, quem extrai essas forças, essas potências do trabalhador é agora a maquinaria. Certo? Então, aqui na grande indústria, Marx estuda, reflete bastante sobre isso ali no capital, o trabalhador é colocado nessa condição, hora de meio ou de matéria sobre a qual atua a maquinaria. A maquinaria aparece como o sujeito real do processo, porque a maquinaria aparece como um autômato, autômano, como o próprio Marx define ali no texto, autômato é toda aquela coisa que possui o princípio de movimento interno. Então, o princípio de movimento que no sistema simples está no trabalhador, agora, como o sistema de máquinas é afastado, está fora do trabalhador, está na máquina, porque a máquina agora é um autômato, o sistema de máquinas é um sistema automatizado que tem um movimento e um princípio de movimento próprio, e não é o mesmo princípio de movimento do trabalhador. O próprio trabalhador aqui já não tem nenhuma importância fundamental, não exerce nenhum papel fundamental na produção, porque toda produção pode ser agora executada pela máquina. Aqui, a grosso modo, é essa visão que Marx tem ali no capital. Não é exatamente isso, há elementos em que Marx aponta para o estágio superior de desenvolvimento da maquinaria, e aqui nos textos dos Brundres se aparece mais desenvolvido, que teóricos e intérpretes desta passagem chamam de pós-grande indústria. Então, do ponto de vista daqueles que estudam ou que se apoiam nesse fragmento sobre a maquinaria para interpretar a sociedade capitalista, interpretar a partir da letra de Marx, nós teríamos, então, ultrapassado o capital que o capital no sentido da obra ou capital descrita por Marx, o capital descrito por Marx na obra ou capital, estaríamos vivendo uma etapa mais desenvolvida, uma etapa superior, do próprio ponto de vista de Marx e a etapa última do desenvolvimento capitalista, a etapa última do desenvolvimento de uma sociedade fundada na ideia do valor e a grosso modo chamada de pós-grande indústria. Qual seria a diferença entre indústria e grande indústria? A diferença basicamente é a seguinte, a grande indústria ela substitui a grosso modo as forças musculares do trabalhador para o trabalho. Então, o trabalho, o empregador, o capital e o capitalista não selecionam mais o trabalhador nem a trabalhadora de acordo com a sua virtuosidade, de acordo com a sua capacidade, de acordo com as suas habilidades manuais, mecânicas, físicas ou musculares para o trabalho. Por quê? Porque agora todo o trabalho físico, todo o esforço físico necessário para transformar a natureza é feito pela maquinaria. Pense a imagem do guindaste, por exemplo. E o trabalhador ali, o trabalhador então é expropriado, ele é negado nesse aspecto físico e muscular da força de trabalho. O problema é que a maquinaria não substitui somente esse aspecto físico, muscular e virtuoso do trabalhador para o trabalho. O desenvolvimento da maquinaria leva também a substituir o intelecto do trabalhador. O desenvolvimento da maquinaria leva também à produção de uma maquinaria que não é um autômato no sentido de que realiza movimentos mecânicos inconscientes. É um autômato agora muito mais desenvolvido e muito mais aperfeiçoado no sentido de que realiza movimentos e executa determinadas operações conscientemente. isso torna-se possível, nós sabemos, através do desenvolvimento do chamado software, da chamada robotização da maquinaria. A robotização, um robô não é somente um braço mecânico que substitui a força muscular do trabalhador. Um robô ou um sistema de máquinas, é o termo que Marx emprega, é um sistema mecânico que substitui todas as forças, todas as operações mecânicas do trabalhador, mas substitui também as suas faculdades e as suas operações intelectuais, na medida em que a máquina torna-se um autômato inteligente, um autômato dotado de cérebro e consciência. Ao menos consciência nesse sentido de consciência racional, não de consciência no sentido de consciência enquanto sensações, emoções, instintos, isso a máquina não tem, mas a máquina tem um modo de consciência que é a consciência racional, lógica e matemática que todos nós possuímos, desenvolvida especialmente pelos ramos da ciência dedicados a esse modo de desenvolver a ciência, a matemática, a computação, a lógica e todos esses, a própria mecânica, a própria engenharia de produção, todas essas ciências ligadas à produção. E a maquinaria agora, então, aqui é uma unidade de corpo e cérebro, de corpo mecânico e corpo cérebro também. A gente até poderia dizer, que no sistema da grande indústria, o intelecto está separado da máquina e a alma que é o trabalhador, o intelecto que é o trabalhador vivo está separado da máquina e a máquina ainda depende da inteligência, da capacidade intelectual do trabalhador para operar e dirigir a máquina, já que não é qualquer trabalhador que opera e dirige uma máquina complexa como a maquinaria moderna. Mas agora, na maquinaria moderna, nessa última forma de desenvolvimento da maquinaria, como o desenvolvimento do software, software não é um termo conhecido por Marx, não existe ainda essa forma de aplicação tecnológica da ciência, mas é um instrumento que reúne, então, no seu corpo, tanto o cérebro quanto o corpo do trabalhador. e aqui, então, o trabalhador passa a uma posição, o trabalhador é deslocado de uma posição diferente, diferente em relação ao período da grande indústria, diferente em relação ao período manuflatureiro e diferente em relação ao período dominado pelo trabalho simples, porque agora o trabalhador é colocado ao lado da máquina. então, no sistema simples, o trabalhador está acima da máquina, a máquina compreendida como ferramenta simples, porque ele dirige, impõe, imprime movimento à ferramenta. No sistema de manufatura, o trabalhador está submetido a um grande esqueleto, a um grande sistema de produção, aonde ele ainda atua em certo sentido, tanto com o seu corpo quanto com o seu intelecto, ele não foi dividido, repartido entre corpo e intelecto. Com a grande indústria, principalmente a grande indústria do século XIX, o trabalhador teria sido separado, então, do seu corpo. O corpo agora é a máquina e o trabalhador ainda atua fora da máquina como aquele elemento da produção dotado de consciência e vontade. E ele é, então, posto como elo intermediário entre a máquina e a natureza. Agora, o trabalhador não é mais nem o sujeito do processo, nem o objeto do processo, nem a matéria do processo e nem o instrumento do processo. o trabalhador agora é colocado ao lado do processo, ao lado da máquina e opera, então, como um mero guardião e um mero supervisor da máquina, porque a máquina ainda possui as suas imperfeições, a máquina ainda precisa de manutenção, precisa de limpeza, precisa de uma série de serviços que não são exatamente serviços produtivos que precisam ser feitos, se não por outra máquina, pelo trabalhador vivo, que faz os reparos necessários à máquina, porque a máquina é um instrumento mecânico, metálico, as peças se desgastam e tem o seu tempo de vida útil que deve ser trocado, as peças devem ser trocadas ou reparadas. Então, o trabalhador funciona agora, na pós-grim, funcionaria nessa etapa última do desenvolvimento capitalista como aquele sujeito que atua ao lado da máquina fazendo os reparos e as manutenções exigidas pelo próprio processo de produção, exigidas pelo próprio uso e desgaste da maquinaria. Chegado a essa etapa da produção, Marx se pergunta, então, qual seria o papel do trabalho no mundo da produção? Qual seria o papel do trabalho? Que papel que potência o trabalho representa agora nesse mundo plenamente industrializado e mecanizado quando ele é posto ao lado da maquinaria? Como um apêndice da maquinaria? Ou seja, como algo não mais essencial ao processo de produção. Então, a questão que cabe se perguntar aqui é qual seria o futuro da sociedade capitalista? Qual seria o futuro da sociedade moderna? pressupondo uma plena mecanização, uma plena automatização de todos os processos industriais de produção. Não apenas a mecanização e a automatização de uma e outra fábrica que já existem. Já existem fábricas quase completamente automatizadas. de vez em quando eu recebo no Facebook ou no próprio YouTube aparecem muitos vídeos mostrando as fábricas operando quase que automaticamente sem nenhuma ou sem muito pouca intervenção ativa e viva do trabalhador. Então, supondo um sistema capitalista desenvolvido a esse nível, né, ou seja, supondo que o capital tenha, então, eliminado total e completamente o trabalho vivo do interior da fábrica, do interior das relações de produção, qual seria, então, o futuro não só da sociedade capitalista, mas também da sociedade enquanto tal. Então, o que Marx vai dizer aqui nos Grundris é, uma vez atingido esse estágio, o capital entraria inevitavelmente em contradição consigo próprio. A gente sabe que o capital é uma contradição consigo mesmo, consigo próprio. Por quê? Porque o capital vive do trabalho, nós sabemos disso, que o capital vive do trabalho, o capital é uma relação social entre capitalista e trabalhador, entre capital e trabalho, e o capital cresce, se desenvolve e se multiplica e se reproduz na medida em que existe trabalho vivo, energia muscular e intelectual viva para ser esgotada, para ser explorada, para ser usada pelo capital. bom, o problema é que o capital faz, apesar do capital viver do trabalho, o capital também executa uma tarefa irônica, contraditória, porque ele também vive da eliminação do trabalho do interior da fábrica, porque, como já falamos, todo o processo de mecanização implica na redução do número de trabalhadores necessários para manter o mesmo processo de produção ou, inclusive, um processo de produção ampliado em funcionamento. Ou seja, o fato é que quanto mais a tecnologia, quanto mais a ciência se desenvolve, quanto mais essa ciência é incorporada à produção, mais a produção de riqueza se multiplica e menos dependentes se torna o capital do trabalhador. O problema é que a redução dessa dependência do capital com o trabalhador implica também, contraditoriamente, uma menor dependência da sociedade com o capital. Por quê? Porque a maquinaria é um organismo de produção que, ainda que seja usada e empregada de modo capitalista, ela pode ser usada e empregada de uma maneira mais racional e humana dentro de um modo de produção não capitalista. Então, Martins mostra ali nesse texto que eu sentei mostrado aqui, que o capital, então, vou até ler rapidamente, eu tenho quantos minutos? Cinco, quantos minutos eu tenho? Vinte e cinco? Bom, eu vou ler rapidamente aqui, né? Diz assim, Martins, o capital vai trabalhar assim pela sua própria dissolução como a forma dominante da produção. como eu dizia aqui também, né? No entanto, à medida que a grande indústria se desenvolve, a criação da riqueza efetiva passa a depender menos do tempo de trabalho e do quanto de trabalho empregado que do poder dos agentes postos em movimento durante o tempo de trabalho. estes agentes postos são os agentes mecânicos da produção. O trabalho se coloca ao lado do processo de produção em lugar de ser o seu agente principal, né? Desmarcos assim, né? O roubo de tempo de trabalho alheio sobre a qual a riqueza atual se baseia aparece como fundamento miserável em comparação com esse novo fundamento desenvolvido, ou seja, em comparação com o tamanho da maquinaria e dos sistemas mecânicos de produção, aquilo que Marx chama de capital fixo. Diz isso assim, né? O trabalho excedente da massa deixa de ser condição para o desenvolvimento da riqueza geral, assim como não trabalho dos poucos deixa de ser condição do desenvolvimento das forças gerais do cérebro humano, ou seja, assim como o não trabalho dos poucos, ou seja, assim como o não trabalho do empresário capitalista deixa de ser condição para o desenvolvimento da riqueza geral e das forças gerais do cérebro humano, ou seja, o que Marx está mostrando aqui, a contradição, a ironia é que na medida que o empresário, o capitalista, o empresário mecaniza cada vez mais o processo de produção, ele não só se torna menos dependente do trabalho, como o conjunto da sociedade também se torna menos dependente dele. Claro que nada disso é o que ocorre na consciência do empresário capitalista, na consciência do empresário capitalista é possível manter não só o empresário, dos economistas e de uma grande parte da intelectualidade que desconhece ou não aceita as teorias desenvolvidas por Marx no capital, acredita que é possível haver sociedade capitalista, mercado, troca, dinheiro, acumulação privada de riqueza sem trabalho e com um sistema internacional, mundial, global, totalmente mecanizado e robotizado. Então, a questão é que a sociedade compreende também que assim como o capital não precisa do trabalho, a sociedade também compreende que não precisa do capital para produzir riqueza. Porque para produzir riqueza, meios de consumo, está provado que não é fundamental a existência do trabalho vivo, porque a maquinaria, ela por si própria, pode transformar a natureza sem a interferência, sem a atuação direta do trabalhador enquanto trabalho vivo. Mas para produzir capital, para que essa riqueza exista na forma de capital, de valor e de dinheiro, é necessário existir o trabalho vivo. Diz Marx assim, com isso desmorona a produção baseada no valor de troca. E o próprio processo de produção material imediato é despido da forma da precariedade e da contradição. O próprio capital é a contradição em processo, pelo fato de que procura reduzir o tempo de trabalho ao mínimo, ao mesmo tempo que, por outro lado, põe o tempo de trabalho como única medida e fonte da riqueza. Quem conhece o capital sabe que o tempo de trabalho é a medida efetiva da riqueza porque o tempo de trabalho está associada à ideia de valor, a ideia de valor está associada à ideia de mais valor, de valorização e de acumulação de riqueza na forma de valor e dinheiro. É para tornar a criação da riqueza relativamente independente do tempo de trabalho e nela empregado. De fato, porém, elas, essas forças produtivas modernas, constituem as condições materiais para fazê-lo voar pelos ares. Então, Marques aqui está escrevendo para ele próprio, mas está escrevendo para um público externo. Bom, com o fim do capital, pensar, então, do ponto de vista do texto, pressupondo que isso seja possível, que isso possa, algum dia, tornar-se realidade, o capital desabaria pelo desenvolvimento não só das suas próprias potências positivas, é o desenvolvimento da maquinaria, mas também pelas suas potências negativas, no sentido de que potências negativas, porque ele não pode existir só na forma de capital, mas o capital tem que existir também na forma de trabalho e trabalho vivo, sobretudo, né? Com essa, com essa, o fim dessa relação entre capital e trabalho, diz Marques, dá-se o livre desenvolvimento das individualidades, e, em consequência, a redução do tempo de trabalho necessário, não para pôr trabalho excedente, mas para a redução do trabalho necessário da sociedade como um todo ao mínimo, que corresponde, então, à formação artística, científica dos indivíduos por meio do tempo liberado e dos meios criados para todos eles, ou seja, do tempo liberado criado pelo próprio capital capital e dos meios criados pelo próprio capital, ainda que o capital não tenha intenção de produzir nada disso, né? Marques aqui também vai, então, tentando concluir aqui, vai definir o que é riqueza, na verdade, né? Vai dizer assim, uma nação é verdadeiramente rica quando se trabalha seis horas em lugar de doze. A riqueza não é o comando sobre tempo de trabalho excedente, riqueza real, mas tempo disponível para cada indivíduo e toda a sociedade para além do usado na produção imediata, ou seja, esse desenvolvimento todo da maquinaria emanciparia, né? O trabalhador do próprio trabalho, porque agora todo o trabalho é feito pela maquinaria, e reduziria o tempo de trabalho necessário, ainda que possa haver algum tempo de trabalho vivo do trabalhador ou da sociedade, seja na produção de máquinas, seja na reparação das máquinas, esse progresso todo reduz a um tempo mínimo a necessidade desse tipo de trabalho e libera, então, um tempo, um tempo maior, um tempo máximo, né? Dentro de uma jornada de 24 horas, para esse livre desenvolvimento das capacidades artísticas, científicas e tudo mais que o homem não desenvolve dentro da sociedade capitalista, ou ao menos o homem no seu sentido geral, ao menos o trabalhador no sentido geral, né? Já que esses aspectos, a própria ciência é desenvolvida, mas é desenvolvida só pelo cientista e nem todo mundo é cientista dentro da sociedade capitalista, né? Os cientistas formam uma comunidade de homens muito pequena, restrita, e a ciência não está, né, aberta a todos os indivíduos independente de lugar e classe social, né? Então, ainda diz assim, né? Assimilado ao processo de produção do capital, o meio de trabalho passa por diversas metamorfoses, das quais a última é a máquina, a última é a máquina, ou seja, Marx mesmo está vendo que não há um estágio para além desse estágio, né? que nós estaríamos vivendo no último estágio da sociedade capitalista. Isso no tempo dele, né? É importante ver isso, né? Que Marx compreende isso em 1857 aqui, onde nada desses grandes inventos que nós conhecemos, né? Robótica, informática, software, neurociência, nanotecnologia, viagens espaciais, esse domínio terrível do homem sobre a natureza, né? Aqui a sociedade mais desenvolvida nesse aspecto ainda é a sociedade inglesa, né? Mas a última etapa é a da maquinaria, ou melhor dizendo, um sistema automático de maquinaria, sistema da maquinaria. O automático é apenas a sua forma mais adequada, mais aperfeiçoada, e somente o que transforma a própria maquinaria em um sistema, posto em movimento por um autômato, por uma força motriz que se movimenta por si mesma. Tal autômato consistindo em numerosos órgãos mecânicos e intelectuais, né? Vocês pensam, por exemplo, né? O que é a internet, né? A web, né? É uma rede, né? Funciona como uma espécie de grande cérebro, né? Um grande intelecto, né? Onde nós transmitimos informações, transmitimos dados, recebemos informações, recebemos dados, né? Transmitimos ideias, transmitimos sentimentos, né? O hardware é o sistema, é o sistema físico, né? As redes, os cabos, os postes, os satélites, né? Que estão, que recebem e transmitem, né? Tentando encerrar aqui, o que é importante pensar aqui, né? O importante aqui é pensar o seguinte, né? Eu sempre, eu pelo menos, né? Sempre me pergunto, né? Onde foi parar a crítica propriamente socialista, a crítica propriamente de esquerda, ou a crítica propriamente crítica do sistema, porque a crítica quando os críticos, né? Do sistema, todo o conjunto dos críticos vinculados a partidos ou não, vem nesse processo todo apenas o seu aspecto negativo, né? Que é a expulsão do trabalhador da fábrica, né? A expulsão do trabalhador da fábrica e o ingresso do trabalhador, né? No mundo do pauperismo, no mundo da pobreza, no mundo da miséria, no mundo, não dá nem para chamar mais, né? No mundo do mercado industrial de reserva, porque essa gente não pertence mais ao mercado industrial de reserva, porque não existe mais exército industrial. O exército industrial foi abolido, foi dissolvido, foi negado pelo avanço da maquinaria. E vê nisso, então, só a consequência negativa, né? A miséria, a pobreza, as dores, os lamentos, não seja toda esse aspecto deprimente, né? O emprego da maquinaria, né? Mas não vê nesse movimento, né? A produção de bases materiais, bases reais, bases científicas, mecânicas, que serviriam de fundamento para a própria emancipação do homem do processo de trabalho, sem necessariamente o homem cair na miséria e no pauperismo, como ocorre com o capitalismo, como o emprego capitalista da maquinaria, né? Então, o problema da esquerda, né? É que ela olha para esses processos todos e vê apenas o aspecto negativo, negativo do ponto de vista da classe trabalhadora, mas não se pergunta, né? Ninguém se pergunta, muito menos a intelectualidade marxista e, claro, muito menos o empresário capitalista, os agentes capitalistas da produção sobre o futuro do próprio capitalismo, né? Como se o capitalismo pudesse continuar se desenvolvendo da maneira como ele se desenvolve atualmente, negando e expulsando totalmente o trabalhador do local de trabalho. A outra questão que fica, então, eu encerro aqui, é qual o papel, então, da pandemia, né? Da COVID e da pandemia para esse aprofundamento do processo de maquinização e robotização, automatização da sociedade. é um elemento externo que ajuda, que influencia, que estimula, que provoca uma maior mecanização da vida, mas é um princípio interno também do qual o capital não pode se libertar, que é a necessidade que ele tem de, ainda que se fundemente no trabalho, de negar o trabalho. O trabalho vivo, enquanto o trabalho vivo do trabalhador vivo. não sei quanto tempo eu falei, mas eu estou satisfeito, acho que falar mais do que isso seria cair numa repetição. questão aqui que se abre para discussão é sobre o texto, sobre a pandemia, se a pandemia acelera ou desacelera, se ela tem alguma relação com isso ou não. Perfeito, Poliana. Vamos dar o porcentagem. Certo, Jadir, Ricardo. Bom, Jadir, boa noite. Boa noite. Vamos começar aí, eu não sei muitas coisas, mas eu vou começar aí pelo final aí sobre a questão que você falou das forças produtivas, desse processo positivo e negativo. Uma das coisas bem interessantes nessas mudanças no processo de transição, por exemplo, no Feudalí, a forma como Marx caracteriza o capítulo 24, que é a passagem das formas pré-capitalistas para a forma capitalista, ele não levanta nenhum aspecto ético daquele processo porque o Marx viu o feudalismo como o esgotamento, o esgotamento daquele processo de produção e que aquele esgotamento levava à pobreza crescente das pessoas, ele até levanta a questão da fome, das pestes, e que aquela força produtiva social não levava em consideração ao progresso da humanidade. Foi necessário uma força subjetiva para acabar aquele processo secular de declínio, que era um processo secular de declínio daquelas formas pré-capitalistas de produção. você também não enxerga de certa forma esse processo secular de declínio, você vê que as forças produtivas conseguiam uma alavancagem no pós, primeiro e segunda guerra mundial, e agora a gente vê um declínio novamente com o maior, como você levantou, miséria crescente, nós estamos no meio de uma pandemia, então podemos ver que também estamos vivendo também esse processo de longo processo de declínio secular e também do modo de produção capitalista. Então, como você lê nesse processo, lê nesse fragmento do Marx, como que você poderia fazer essa analogia do capítulo 1924 com esse extrato do texto dos Grundrisse? É possível fazer essa analogia? Bem, esse capítulo das Formen, esse fragmento, perdão, esse fragmento dos Grundrisse, ele é um fragmento primeiro em que Marx escreve para si próprio, né? Marx refletindo consigo próprio de maneira bastante abstrata, bastante genérica, até em certo sentido surrealista, porque não sei se é possível pensar o conjunto do sistema capitalista plenamente mecanizado como Marx pensou ali, né? E, claro, Marx estaria vendo as coisas todas de um ponto de vista objetivista, né? Objetivo, ou seja, qual é o sentido objetivo do desenvolvimento do progresso das forças produtivas, materiais, mecânicas, intelectuais produzidas pela sociedade do capitão? Qual é a consequência objetiva? Ou seja, qual é a consequência que, independe de qualquer avaliação subjetiva, independe de qualquer ação subjetiva, né? Ou seja, independente dos rumos que tome a política, a luta de classes, o próprio marxismo, né? Qual é a consequência objetiva, inevitável, né? Qual é o telos, a gente poderia dizer, né, da sociedade capitalista, né? Para onde ela marcha, né? Diria Marx aqui, né? Ela marcha para o seu colapso inevitável. Inevitável por quê? Porque a sociedade capitalista não tem como evitar esta marcha, porque ela mesma é promotora e vive desta marcha, né? Porque ela tem um conflito na base do conceito de capital, que é um conflito com o trabalho, e ela luta e atua para eliminar esse conflito. Por exemplo, o problema é que o conflito entre capital e trabalho é um conflito que constitui o próprio capital. E na medida em que o capital se desenvolve, nesse sentido, ele também se desenvolve no sentido trágico, né? Por quê? O resultado de todo esse processo é trágico, né? Por que trágico? Porque o resultado da ação não é o resultado desejado pelos agentes da ação. Os agentes da ação promovem todo esse desenvolvimento das forças mecânicas cerebrais da produção esperando eliminar o conflito com o trabalho e criar uma sociedade capitalista sem conflito. Essa é a expectativa dos agentes capitalistas da produção. Agora, o resultado efetivo, ou seja, a expectativa é aquilo que está no universo do subjetivo. do ponto de vista objetivo, o resultado é totalmente oposto, é contraditório, é trágico, né? Por quê? Porque ele leva a ação ao colapso. Colapso é um termo que Marx desenvolve bastante polemizado pelo marxismo, mas a ação do empresário capitalista leva ao colapso. A tragédia, porque o resultado é negativo em relação às expectativas do agente. No capital, Marx está levando em conta os ditos fatores subjetivos, ou seja, o fim do capitalismo pressupõe a luta de classes, uma ação consciente da classe trabalhadora sobre a sociedade capitalista, um programa, um plano, uma vontade racional de dirigir o mundo da produção e o mundo da política. Não só, mas também o mundo da cultura, o mundo da educação, enfim, o mundo do direito e tal. Aqui, Marx abstrai tudo isso, abstrai todas as influências e ações e ações dos indivíduos nos seus mais diversos níveis subjetivos, a política, o direito, o movimento sindical, os movimentos das mulheres, os movimentos dos negros, os movimentos LGBTs, os movimentos de defesa da natureza, os movimentos em defesa dos direitos humanos. todos esses movimentos, todas essas forças que atuam sobre a sociedade capitalista são abstraídas aqui. São abstraídas por quê? Que Marx tem uma compreensão da sociedade capitalista material, material no sentido de que o que importa compreender na lógica do sistema não é a lógica da ação dita subjetiva, mas sim a lógica da sua ação imanente, a sua lógica material, ou seja, a lógica do desenvolvimento das suas forças produtivas materiais e intelectuais. Claro que aqui Marx estaria sendo uma espécie de fatalista, determinista, necessitarista, tudo aquilo que se critica em Hegel e na dialética, que segue um curso, um movimento necessário, inevitável, mas tem uma coisa interessante aqui no próprio texto de Marx que é com relação ao chamado telos. Então, claro, alguém poderia dizer que Marx aqui tem uma visão teleológica do desenvolvimento da sociedade capitalista no sentido em que esse movimento, malgrado, todas as tragédias, todos os sofrimentos, todas as penúrias, todas as guerras, todos os sofrimentos vividos pelos trabalhadores, pelos homens, né, marcha no sentido do melhor, né, uma teleologia, né, o mundo aqui do ponto de vista do desenvolvimento da técnica resultaria necessariamente no mundo e no mundo melhor. Ainda que para chegar a esse mundo melhor, nós tenhamos que ter passado por muitas situações fundadas na ideia do pior. Mas, todo esse movimento de Marx, né, ele é involuntário, então, eu diria, aqui teria uma espécie de telos involuntário. Por que um telos involuntário? Tem um telos porque ele tem um sentido e nós podemos compreender esse sentido para onde marcha todo esse progresso tecnológico. Esse progresso tecnológico não marcha apenas para a eliminação do emprego, para a eliminação do trabalho, para a eliminação do mundo do trabalho, mas marcha também para a eliminação do mundo do capital, do mundo que ele mesmo promove e desenvolve essas forças e leva ao mundo melhor. Qual é o mundo melhor? o mundo melhor emancipado do trabalho e com tempo livre para desenvolver as faculdades propriamente, não só as faculdades humanas, artísticas, intelectuais, culturais, poéticas, mas também para o desenvolvimento das faculdades científicas que a ciência hoje já desenvolve. é bem conhecida a tese de Martins e que não seria possível socialismo e comunismo no mundo antigo, como não seria possível socialismo e comunismo na Idade Média, exatamente porque falta essa base material produzida pela grande industria. mas o doloroso, o trágico, o irônico é os críticos do sistema capitalista condenando exatamente esse progresso material que ainda que seja acompanhada acompanhado de dor e sofrimento para o trabalhador. É só ele que pode promover a emancipação do trabalhador não só do capital mas também do trabalho e do trabalho compreendido aqui enquanto fadiga dispende de tempo para garantir a produção dos meios de subsistência alimentares que são responsáveis pela manutenção da vida nos seus elementos ainda primordiais biológicos e animais. Mas é só esse desenvolvimento material que permite um pleno desenvolvimento de todas as faculdades humanas e um pleno desenvolvimento do ser humano na sua integralidade na sua totalidade. Um ser humano mais dócil mais amoroso mais sociável mais amante da natureza mais amante dos outros homens diferente do ser humano moderno egoísta ambicioso competitivo selvagem violento agressivo assassino genocida que não tem nenhum apreço pela humanidade nem apreço nem mesmo pelos próprios membros da família quer dizer a superação de toda essa barbárie só seria possível mediante esse progresso material que do ponto de vista de Marx não só seria inevitável como também é involuntário ou seja não é um progresso voluntário não é um progresso fundado na vontade e na consciência da sociedade do trabalhador da sociedade capitalista ele é involuntário no sentido de que não é fundado na vontade eu chamo de uma teleologia involuntária tem telos involuntários claro aqui Marx não emite nenhum juízo moral é interessante Marx nunca emite nenhum juízo moral sobre a sociedade capitalista sobre por exemplo nenhum juízo moral sobre as consequências destruidoras da vida para o trabalhador que vai ser julgado no mundo do palperismo do desemprego etc Marx aqui está observando a coisa de um ponto de vista objetivo até imparcial científico a gente poderia dizer a gente poderia se perguntar às vezes me perguntam e Marx não tem nenhuma piedade do sofrimento e da miséria humana imagino que não porque ele mesmo viveu grande parte da vida na miséria e nunca deixou de pensar o mundo do ponto de vista objetivo e não subjetivo e pessoal então ok acho que a gente vai passar agora para as pessoas chegaram ao várias aqui e a Juliana fez a seleção das questões é Ricardo eu não na verdade vou pegar todas que foram feitas até agora na verdade a gente tem algumas perguntas duas perguntas da Júlia e algumas manifestações alguns comentários então o Wellington Trota ele não faz uma pergunta ele coloca um comentário breve afirmando o seguinte o trabalhador também é uma máquina apropriada pelo capitalismo e nós temos mais um comentário de um anônimo que fala o seguinte acho que a grande lição da pandemia é que o sistema capitalista não funciona literalmente parou sem a presença do homem como consumidor trabalhador então Jadir se você quiser reagir sobre isso mas eu vou colocar agora as questões que foram colocadas pela Júlia são duas questões então eu vou colocá-las de uma vez e aí você responde e reage aos comentários também do Wellington de acordo com o que você achar melhor então a Júlia ela perguntou o seguinte primeiro e como fica o processo revolucionário nessa conjuntura também nos Kundris podemos encontrar alguma pista sobre a questão da revolução nesse momento de eliminação do trabalho e do capital pelo processo de desenvolvimento das forças produtivas então essa seria a primeira questão e a segunda questão é a seguinte também da Júlia poderia esclarecer melhor a questão das potências negativas do capital então está aí eu gostaria de me escrever também para fazer uma pergunta bem eu acho que aqui tem três aspectos que a gente precisa diferenciar bem primeiro o aspecto teórico esse texto de Marx é um texto eminentemente teórico ou seja Marx não está aqui estudando nenhuma situação concreta e factual da sociedade capitalista Marx está aqui teorizando especulando extraindo consequências lógicas e necessárias do próprio conceito do próprio ser capital então é claro que aqui não serve é um texto que não pode ser usado para pensar a situação factual do capitalismo por quê? porque no meu entendimento são coisas distintas o capital e a sociedade capitalista o capital e do ponto de vista de Marx o capital e a sociedade capitalista ela é composta de dois sujeitos somente o empresário capitalista na figura de patrão e burguês dono dos meios de produção nas suas mais variadas formas seja capitalista enquanto banqueiro industrial do agronegócio comerciante e de outro lado a classe trabalhadora que é aquela que vive da venda da força de trabalho e que vende efetivamente a força de trabalho ao capital o capital e a sociedade capitalista pensada pensados neste nível puramente teórico se resume essas duas grandes classes da sociedade a sociedade a sociedade não só a sociedade brasileira mas qualquer outra sociedade ela é composta de muito outros agentes a nossa sociedade por exemplo é composta de índios composta de pequenos proprietários camponeses e a figura da mulher a figura do negro a figura do LGBT mas de figuras que do ponto de vista de Marx não compõe a sociedade capitalista as relações de produção de trabalho capitalista porque o capital pressupõe essas duas figuras abstratas genéricas e compreender a sociedade capitalista e compreender a relação entre essas duas classes certo primeiro isso a outra é a sociedade capitalista mundial ela vive os mais diferentes estágios de desenvolvimento esse estágio mais desenvolvido da sociedade capitalista escrita por Marx provavelmente representa hoje só uma parte da massa global do capital ou seja representa só o polo mais desenvolvido da grande indústria nem todas as indústrias funcionam ainda desse modo há uma série de indústrias se a gente se deslocar para a Ásia a Índia e tal a gente vai ver que lá o sistema de produção o sistema de trabalho é muito primitivo é baseada em trabalho vivo e não em trabalho morto e não em maquinaria e não nesses sistemas de mecanização como certas fábricas coca-cola a indústria de automóveis e certas indústrias operam ou seja operam ainda com um número grande uma composição orgânica do capital menor usando o termo técnico do livro primeiro do capital em comparação com esse capital desenvolvido que trabalham com uma composição orgânica muito maior a outra questão é que aqui Marx como eu expliquei está pensando refletindo consigo próprio sobre o desenvolvimento da sociedade capitalista mas no capital as coisas aparecem um pouco modificadas no capital Marx vai mostrar que ainda que a sociedade capitalista siga essa margem ainda que o conjunto dos capitais conjunto dos industriais etc sigam esta lógica esta lógica também é negada e contraposta por uma lógica oposta a do desenvolvimento de ramos da produção baseada em forças de trabalho viva e intensiva isso Marx explica lá no livro 13 para compensar o problema da queda na taxa de lucro porque a grande indústria desse aspecto não produz mais valia nem lucro então é preciso criar um contrapeso um movimento contrário que é o de desenvolver ramos da produção onde se emprega o máximo de trabalho vivo mas o problema é que o emprego massivo de trabalho vivo ele tem esse trabalho vivo tem que ser tão barato que compensa o não uso ou não emprego de maquinaria como é o emprego de trabalho vivo nessa periferia escandalosa do capitalismo então teria que ser mediada ali com o livro terceiro do capital agora não me recorda as questões levantadas mais ainda ali o problema da revolução claro que Marx aqui abstraiu o problema da revolução a revolução compreendida como um processo subjetivo de tomada consciente do poder seja do poder econômico seja do poder político jurídico ou militar né e ele está fazendo compreendendo como seria a lógica do processo de máquinas maquinização do sistema a sua lógica é implacável e irrefriável se a gente estudar o capital com mais detalhes as obras de Marx com mais detalhes principalmente essas obras aí escritas a partir dos anos 50 do século 19 a gente vai ver que Marx está preocupado em compreender esses fenômenos objetivos materiais da sociedade capitalista e em grande parte em certa medida mas não inteiramente submete os chamados processos subjetivos a esses processos materiais que se encontram lá que não são visíveis né aos olhos da sociedade a sociedade vê os conflitos jurídicos políticos ideológicos que aparecem né na imprensa né que são visualizados né por nós nos meios de comunicação da própria burguesia agora nós não vemos o que ocorre lá na base da produção né lá nos fundamentos mais imanentes da produção e me parece que é esse o objetivo de Marx né com toda essa discussão com o capital que é o de mostrar aquilo que a sociedade não consegue ver aquilo que o trabalhador não consegue ver né aquilo que acontece lá no interior das relações de produção entre capital e trabalho então claro aqui o problema da formação de uma consciência de classe de um partido que organize a classe né que dirige a classe no sentido de uma maior apropriação né dessas forças produtivas da riqueza das forças da política e tal em suas próprias mãos é um está distraído né é uma questão que Marx coloca em outros textos no próprio capital no livro 1 já aparece um pouco mais sobre isso né acho que é isso se eu conseguir se eu conseguir pensar aí as questões boasas certo Jardim obrigada estou vendo aqui entrou uma série de questões bastante questões colocadas pelos colegas né o Gustavo Gustavo Machado a Junir Bavariesco e outros colegas como eu já tinha me inscrito antes eu vou colocar a minha questão primeiro então na verdade primeiro assim uma observação um comentário né você fala você faz essa distinção então entre essas quatro etapas de desenvolvimento das forças produtivas né então haveria esse sistema simples de produção a manufatura depois o sistema das máquinas né esse maquinário maquinaria depois a pós-grande indústria e colocando assim essa questão do trabalhador né como um sujeito ou como um meio e dos instrumentos de trabalho das ferramentas né das máquinas que acabam se tornando passando de meios a um sujeito mas pode dar impressão assim de que na verdade esse papel assumido pelo trabalhador como meio ele dependeria exclusivamente desse desenvolvimento das forças produtivas né então pode ficar parecendo assim que quanto mais desenvolvidas forças produtivas consequentemente o trabalhador acaba assumindo esse papel de meio né ou acaba passando então de sujeito consciente da ação ou consciente daquela matéria que ele trabalha né aquele sujeito que coloca então um telos coloca um fim decide o fim e decide da forma que ele vai dar aquela matéria e na verdade a gente sabe que para o Marx isso depende de um modo de produção específico né e mais especificamente aqui do capitalismo o fato de que o trabalhador ele vai passar ou vai deixar de ser o sujeito consciente da própria ação do próprio trabalho para se tornar um meio né então quer dizer não depende do nível de desenvolvimento das forças produtivas o fato de que o trabalhador ele se torna um meio mas sim isso depende de uma determinada forma da organização social né que é a forma do modo de produção capitalista no qual então não só o trabalhador mas o próprio capitalista eles acabam não tendo mais uma vontade uma consciência próprias né mas eles acabam então atuando aí de acordo com que você falou essa teleologia involuntária né quer dizer ele fala por exemplo do capitalista como capital personificado ele tem uma consciência uma vontade na medida em que essa consciência e essa vontade fazem com que ele haja para que o capital cresça sempre então ele é o capital personificado né ele não tem uma vontade uma consciência e o Marx para que haja essa sociedade dos trabalhadores livres então né a sociedade dos homens livres tem que haver uma outra forma de organização social né justamente para que aí os indivíduos possam realmente ser a causa eficiente a causa formal a causa final daquela matéria que eles estão trabalhando né então só uma um comentário aí para instigar o debate que eu acho que não depende digamos assim o fato de que o trabalhador ele passe a ser meio não é necessariamente ligado ao fato de que as forças produtivas elas se desenvolvem pelo contrário né como você falou é também através desse desenvolvimento das forças produtivas que a gente pode chegar a uma que a gente pode ter uma base material para que os indivíduos eles se organizem de outra maneira e possam desenvolver suas potencialidades aí de outras maneiras né que não sejam mais presos eu acho que para entender esse aspecto acho que para entender o conjunto da obra de Marx aqui o capital tanto o capital quanto o Burundice acho que é preciso levar em conta que Marx está em polêmica em combate com os chamados socialistas utópicos o socialismo utópico qual é a característica essencial do socialismo utópico é a defesa de uma sociedade futura em contraposição à sociedade do presente certo é um debate no campo das ideias no campo dos valores né socialistas contra os valores burgueses e sempre uma dicotomia entre esses dois valores né uma coisa é o mundo futuro baseado na plena igualdade entre os homens os homens vivendo relações de harmonia fundado no princípio do amor da cooperação da filia grega e tal o que Marx está mostrando aqui é que o comunismo não é a sociedade do futuro o comunismo já existiria em potência dentro da própria sociedade capitalista uma potência produzida pelo próprio desenvolvimento capitalista portanto o comunismo não é uma utopia não é um sonho utópico um desejo utópico irrealizável o comunismo é algo real que se desenvolve na base material da sociedade desenvolvido nem pelos comunistas mas desenvolvido pelo próprio sistema capitalista e o grande problema aqui do ponto de vista de Marx é como se o capitalismo o comunismo o que falta na verdade do ponto de vista da transformação dessas potências em coisas reais é a eliminação jurídica da propriedade privada a trava que impede tudo nisso de realizar o comunismo no presente e não no futuro é a trava da propriedade privada o problema é que o socialismo utópico da época de Marx e o socialismo utópico da nossa época não compreendem as coisas assim eles compreendem o comunismo e o socialismo como um debate ideológico no campo das ideias dos valores dos ideais os nossos ideais contra os ideais burgueses e Marx não tem nenhum apreço por essa discussão ele já compreendeu que esse tipo de discussão de programa e de ação está em contradição com a própria lógica do desenvolvimento das forças produtivas é como se ele dissesse olha qual é a lógica qual é o sentido do desenvolvimento das forças produtivas materiais fundadas no trabalho é a eliminação do próprio trabalho olha o princípio fundamental do comunismo é o fim do trabalho é a emancipação do trabalhador do trabalho ora quem realiza a emancipação do trabalhador diante do trabalho não são as forças produtivas não serão as forças produtivas intelectuais políticas do futuro são as próprias forças produtivas do presente então aqui eu assim publicamente é difícil dizer mas Marx tem um grande apreço por Aristóteles e compreende as coisas um pouco nesse aspecto o capitalismo ao se desenvolver produz também potências negativas é isso que a Júlia estava pedindo o que são essas potências negativas são as potências que negam o capitalismo enquanto capitalismo que negam o capital enquanto capital porque o capital é uma relação social entre classes entre a classe capitalista e a classe trabalhadora a lógica dessa relação é a eliminação da classe trabalhadora pela ação modernizadora da classe capitalista e ao eliminar a classe trabalhadora a classe capitalista abole tragicamente contraditoriamente a si próprio há um telas há um sentido há um movimento né então essas quatro etapas ali são etapas assim um pouco que eu também crio não é que eu crio aleatoriamente são etapas que estão ali no conjunto dos textos de Marx tu pode descrever a lógica né do desenvolvimento material pensando por etapas a etapa mais simples é a das ferramentas daria até para colocar na verdade existe a gente poderia fazer um pouco ampliar essas etapas né a etapa da ferramenta mais simples a etapa das pequenas oficinas artesanais gregas romanas e medievais depois a etapa já propriamente burguesa do sistema de manufatura depois uma quarta etapa fundada na ideia de grande indústria e uma outra quinta etapa que seria a última a da pós-granda indústria pós-granda indústria não é um termo que aparece em Marx para Marx a etapa da indústria a etapa da grande indústria e a da pós-granda indústria são uma única etapa então deste ponto de vista de Marx não haveria uma quinta etapa porque ele compreende que a etapa da grande indústria e aquilo que nós chamamos de pós-granda indústria são uma única e mesma etapa que é a etapa em que as forças produtivas se desenvolvem no sentido de uma expropriação total do trabalho vivo das suas capacidades próprias para o trabalho uma expropriação das capacidades tanto físicas que a gente vê claramente no emprego dessas forças monstruosas e mecânicas da produção quanto das potências e das faculdades intelectuais essas potências e faculdades intelectuais são inicialmente expropriadas pela ciência e desenvolvidas pela ciência e depois são incorporadas à grande indústria então há uma lógica mas a lógica não é a lógica da nossa vontade é a lógica do processo subjetivo real e impessoal das relações de produção e trabalho entre capital e trabalho entre capital trabalho e natureza entre capital trabalho e meio de produção e eu acho que é isso que seria importante assim a gente compreender o conjunto da esquerda compreender até para repensar melhor as suas práticas o seu programa o seu modo de compreender e de atuar sobre a sociedade capitalista de compreender o grande entrave o grande entrave para a emancipação humana humana não do trabalhador não da mulher não do negro não do índio não dos LGBTs o grande entrave não é o machismo não é a homofobia não é o preconceito o grande entrave são as relações de propriedade jurídica mas claro essas correntes não compreendem mais assim essas correntes nem gostam desse tipo de compreensão e interpretação da realidade porque remete a leitura de Marx a leitura de Marx é uma leitura muito difícil certo leva-se anos e anos para compreender Marx enquanto que para compreender o problema dos costumes da discriminação isso você aprende no semestre de um curso qualquer de ciências humanas mas o grande entrave são as relações de propriedade as relações jurídicas que determinam que o excedente pertence à classe capitalista e nós vimos aí durante a pandemia os números foram divulgados o quanto aumentou a concentração de riqueza parece que foi uma coisa estrondosamente maluca o quanto aumentou a concentração de riqueza nas mãos de meia dúzia de grandes proprietários capitalistas e a gente vê o quanto se expande a riqueza por todos os foros da sociedade não só brasileira mas mundial por quê? porque malgrado todas as modificações que a gente possa provocar nos costumes noetos no modo de ser de pensar de agir dos indivíduos as relações jurídicas que garantem ao trabalhador somente uma participação mísera na riqueza que ele próprio produz garante ao não trabalhador uma acumulação espetacular chega a ser até socante de riqueza e de riqueza que essas classes não vão consumir riqueza que essas classes vão só aguardar depositar e empilhar nos bancos seja na forma de meios de produção seja na forma de papéis títulos ações dólares ouro prata terras imóveis propriedades jadir temos temos mais duas questões acho que uma você já até respondeu em partes é do Luiz Felipe ele pergunta se a análise a tese de Marx explica apenas um setor da economia que é a indústria e se pensar também em outros setores como setor de serviços e trabalho intelectual como um todo acho que você em parte já até respondeu essa questão o que Marx entende por indústria indústria não é o mesmo que fábrica indústria capitalista é composta pela fábrica pelas mineradoras pelo setor pelo campo indústria é aqui tudo aquilo que está ligado à produção material de riqueza indústria é um termo mais genérico nós temos o erro de compreender que indústria é igual à fábrica não indústria por indústria Marx compreende todos os ramos da produção que estejam ligados diretamente à produção da riqueza material chamado setor de serviços Marx nem acha irrelevante discutir porque não tem um papel chave no processo de valorização do valor serviços não podem ser empilhados acumulados e guardados serviços são prestações que não se acumulam Jadir outra pergunta a outra pergunta é do Agemir Bavaresco a pergunta dele é a seguinte a sociedade capitalista atua e sua robotização crescente reduz cada vez mais a presença do trabalho é verdade que não elimina porém fica cada vez mais restrito ou seja há uma supremacia do objetivo sobre o subjetivo essa teleologia involuntária seria uma astúcia da razão porém qual seria o lugar da explicação da contradição é talvez aqui não vamos comprometer Marx com isso né Agemir eu me comprometo em nome pessoal eu sempre falo assim eu vou falar de Marx mas eu eu falo em nome próprio então eu vou falar em nome próprio absolvendo Marx de qualquer interpretação grosseira mas seria uma espécie de astúcia da razão por que a astúcia da razão porque a razão não pode realizar os seus atos diretamente os atos racionais não são diretamente e imediatamente racionais porque os atos da razão são são racionais no seu fundamento na sua finalidade na sua essência mas motivados impelidos e atuados por atos vontades e finalidades particulares então claro a gente poderia dizer deste ponto de vista de que ou o empresário capitalista é um agente do capital e o capital é um agente da razão por que um agente da razão porque é um agente desse desenvolvimento material intelectual das forças produtivas que visa em última instância ainda que não em primeira instância porque em primeira instância todo esse desenvolvimento material das forças produtivas visa acumulação de riqueza privada visa valorização do valor visa produzir dinheiro em massas cada vez mais incomensuráveis do ponto de vista dos seus resultados das suas pretensões imediatas mas a razão é astuciosa nas suas pretensões por que? porque através desse movimento fundado na paixão você tem um resultado que é racional acho que é por esse aspecto eu conheço Hegel um pouco já li a fenomenologia gostei muito da fenomenologia acho que nesse aspecto tanto Hegel quanto Marx eles tem o seu valor intelectual na medida em que não são não fazem uma crítica ética e imoral à imoralidade do mundo porque Hegel sempre compreendeu que a imoralidade as paixões as ambições individuais são fundamentais para o desenvolvimento da razão famosa frase de Hegel lá na filosofia da história nada no mundo se faz sem paixão ou seja a paixão é fundamental para transformar essas potências racionais essas potências emancipatórias do trabalho em coisas efetivas em coisas reais a coisa efetiva e a coisa real é a maquinaria é a ciência é o sistema de mecanizado de trabalho é a robótica são os sistemas satélites que recebem comunicam transmitem informações é o software é o hardware é a nanotecnologia é a neurociência que ainda que de um ponto de vista imediato promovam a desumanização do trabalhador desumanização por exemplo é um termo que não aparece em nenhum texto de Marx Marx nunca fala que esse movimento desumaniza o homem e desumaniza o trabalhador talvez lá na sua juventude nos manuscritos talvez ele use um pouco essa terminologia de natureza moral mas aqui não há nenhuma não há nenhuma pejoração a esse movimento o que Marx está vendo é a produção de um homem mais universal de um homem mais abstrato de um homem mais racional de um homem mais universal de um indivíduo mais próximo da ideia de gênero humano mas é claro que nada disso se dá sem conflito sem guerra sem revoluções sem tragédia sem tudo isso que é próprio de uma sociedade contraditória certo já disse o problema todo é observar e julgar o sistema capitalista de um ponto de vista moral de um ponto de vista dos valores valores de bom de mal de melhor e de pior isso é uma coisa que você não encontra nos textos de Marx ao contrário Marx assim lido bem ao pé da letra tem uma grande apreciação pelo mundo moderno pode seguir Poliana valeu Jadir o Gustavo Gustavo Machado que participou com a gente no primeiro encontro né obrigada Gustavo pela sua pergunta ele coloca o seguinte Jadir boa noite parabéns pela palestra gostaria de saber sua posição sobre a relação entre esse avanço do trabalho morto sobre o trabalho vivo e a tendência de queda da taxa de lucro em sua avaliação a leitura de Marx existem elementos as parênteses com tendências que permitem manter o nível da taxa de lucro mesmo com o avanço geral do capital fixo e do capital constante do ponto de vista do ponto de vista deste texto não há nada disso porque nesse texto aqui Marx está pressupondo o conceito de capital ou seja uma sociedade capitalista não importa qual seja ela toda ela fundamentada no capital fixo na maquinaria e a eliminação do trabalho vivo nessa última etapa como diz Marx o trabalho se coloca ao lado do capital e a eliminação nós não teríamos nem a subjunção formal nem a real porque para estar submetido ao capital é preciso estar na condição de material de trabalho ou de instrumento de trabalho aqui o trabalhador não está nem na condição de matéria do trabalho nem de instrumento ou meio de trabalho ele estaria ao lado portanto não haveria mais subjunção e submissão do trabalho vivo ao capital claro claro que isso sempre pensado do ponto de vista teórico porque do ponto de vista da prática o trabalhador está totalmente mesmo o operador da máquina está totalmente submetido aos movimentos ao tempo e as exigências e as medidas e as medidas do seu empregador né o problema da lei da queda tendencial do taxa de lucro é verdade né Marx vai pensar esse movimento de contratendência onde o capital vai então desenvolver e produzir ramos da produção com uma composição menor né com maior emprego de força de trabalho viva e um menor emprego de trabalho morto mas é como eu expliquei né isso só é possível mediante um cálculo né é preciso calcular as vantagens de se empregar trabalho vivo no lugar de trabalho morto na forma da maquinaria e aí sim compensar a chamada lei da queda definencial da queda de lucro mas esse cálculo está determinado pela ideia de que o salário recebido pelo trabalhador deve estar muito abaixo do salário médio pago a um trabalhador igual a ele né ou seja deve ser um salário lá ao nível da subsistência é só assim que o emprego de maquinaria se torna não compensatório e isso a gente viu né os movimentos do capital o capital consegue isso aqui na periferia né no Brasil Ásia na própria China né na Ásia a gente vê né aquelas imagens né de trabalhadores ganhando 50 centavos de dólares por peça fabricada ou por hora ou por dia né quer dizer para compensar esse movimento para impedir né para se contrapor a esse movimento de crescente mecanização de todas as unidades industriais de todos os ramos da produção é preciso manter um contingente de trabalho bastante grande vivendo próximo da miséria absoluta né isso o capital consegue né se expandindo para fora da Europa para fora da América onde tem uma classe trabalhadora organizada onde tem movimento sindical onde tem leis que protegem o trabalhador dessas pretensões desmedidas do capital né e racionais do capital caso ele não encontrar ele é obrigado a mecanizar o processo de produção e ao mecanizar entra em choque com as suas próprias pretensões um conflito né e desse conflito isso é a contradição do capital né essa é a contradição fundamental basilar do capital né de viver do trabalho mas ao mesmo tempo viver negando a sua relação com o trabalho a sua dependência com o trabalho né Jadir você quebrou você quebrou o sistema aqui tem muitas perguntas você quase entrou em colapso o sistema quase entrou em colapso então vou fazer uma capital não está preparado para esse tipo de atividade entende eu levei meia hora para entrar aqui no mas vamos lá aqui eu vou fazer uma síntese de várias questões eu não vou conseguir nós não vamos conseguir colocar todas as questões que foram colocadas a gente agradece aí aos participantes então a questão então a questão doutor o Toniel que fala do mundo do trabalho no pós pandemia né quais serão as consequências nesse contexto acho que em parte você já falou sobre isso tem uma questão que é bem interessante que fala sobre até no interior dos partidos políticos né a diferença entre trabalho intelectual e trabalho que chamo de trabalho vivo mas eu acho que seria trabalho braçal né que acaba alguns chefes políticos acaba endeusando a condição da ignorância e alienação do operário propondo um modelo de organização fundado apenas em quadros ele pergunta sua posição sobre isso tem uma questão aqui também do Pedro Carosso Lima que fala sobre a relação entre Platão e Aristóteles por causa dos diálogos do Platão tem a negatividade e você está usando Aristóteles para pensar sobre isso então seriam essas três questões e encerramos aí as questões senão a gente fica aqui até às 11 horas vamos começar pela última que é mais fácil a relação entre Aristóteles e Platão na questão da dialética eu lamentavelmente tenho a dizer que não tenho nada a dizer certo eu não me arrisco eu não tenho competências e capacidade para isso nós temos que chamar o Agemir um outro conhecedor dessas polêmicas para falar o problema da alienação do trabalhador veja bem o capital ele não só deseja não só depende não só necessita e não só produz também um trabalhador cada vez mais intelectualizado cada vez mais preparado intelectualmente para o trabalho porque ele tem que manipular uma máquina complexa não é um trabalho simples que manipula uma máquina complexa como a máquina capitalista hoje então ele precisa ele depende de um não só desenvolvimento da ciência tecnológico e científico como também da propagação desse saber pela escola pelas várias escolas que existem onde esse saber se propaga mas esse é o tipo de conhecimento é o tipo de saber que o capital deseja desenvolver no trabalhador o problema da alienação da consciência de classe é um é um tema uma questão que o capital não tem interesse nenhum quem poderia ter algum interesse seria o próprio movimento operário movimento sindical movimento dos partidos que pela análise que a gente pode ver da realidade também tem muito pouco interesse não vamos entrar aqui nas motivações para esse desinteresse mas o fato é que a gente não vê muito interesse essas direções sindicais partidárias ao menos as direções partidárias e sindicais dominantes hegemônicas essas estão interessadas em discutir modos de vida modos de vida no interior da sociedade capitalista costumes etos valores práticas se pegasse como objeto de debate discussão crítica e questionamento mesmo de um ponto de vista moral a prática do empresário capitalista já seria elogiável por esse aspecto mas a crítica moral para não dizer moralista toma outros objetos que não tem penso eu relação nenhuma com marxismo e o capital eu acho que é isso certo Ricardo quer ler mais alguma eu vi que tem um pessoal reclamando aqui da maneira como você está interpretando as questões que bom eu gosto de ser reclamado eu nunca consegui agradar todo mundo a última questão eu vou ler eu vou ler a questão eu vou ler a questão inteira que se fica melhor vou me redimir aqui falando sobre a edificação do partido revolucionário e dirigente do proletariado como você professor enxerga as organizações supostamente marxistas que se recusam a quebrar a divisão entre trabalho intelectual e trabalho vivo até mesmo deusando a condição de ignorância e alienação do operário e propondo um modelo de organização onde a formação de quadros é completamente ignorada essa é a questão eu não sei como responder isso porque eu teria que dizer quais são as organizações eu tenho que saber se eu conheço essa organização ou não se eu tenho capacidade e competência para criticar uma organização que eu não conheço que eu não limito mas seria um paradoxo uma organização operária que não quer dar consciência de classe operária não seria operária seria operária só no nome haveria uma dicotomia entre o nome e a substância da coisa de nome mas eu acho que as organizações operárias revolucionárias marxistas são pequenas em menor número estão preocupadas em fazer esse tipo de discussão mas são minoritárias são pequenas não representam não tem força na conjuntura são submetidas à hegemonia e à direção daquelas forças maiores que não é preciso dar o nome todos conhecem sabe o Paulo mas também não é a nossa pretensão criticar o PT acho que é importante criticar o conjunto na esquerda nesse momento o discurso dominante eu não falo nem de discurso discurso é uma coisa mais séria eu falo de gritaria dominante na esquerda discurso é uma coisa muito séria para dizer que qualquer fala seja um discurso discurso é algo que pressupõe verdade conteúdo ordem racionalidade sentido sentido isso isso não tem mais questões o povo reclamou que eu não respondi direito eu acho que a gente encerra por aqui por hoje Ricardo não sei se você quer falar alguma coisa mas a gente agradece muito a sua participação Jadir e realmente também agradecer a participação do pessoal que participou que enviou as questões realmente foram muitas questões como o Ricardo falou então teve muita participação também dos colegas que já tinham participado aqui mesmo como conferencistas a Júlia Lemos o Gustavo Machado o professor Agenir Bavaresco que também está participando dos encontros aqui sempre participando com questões e eu achei uma ótima sugestão de a gente chamar ele para participar dos próximos encontros talvez falando de dialética em Marx Platão é o trabalho do negativo mas fica aí a questão então esse convite para o professor Agenir vamos negociar isso para os próximos encontros e é isso pessoal eu queria lembrar também mais uma vez importante nós temos um próximo encontro já marcado na próxima semana próxima quarta-feira com o professor Mauro né então mais um encontro aí e vai ser sete e meia da noite nós tivemos um probleminha e estava marcado para as quinze horas mas esse encontro vai ocorrer também às dezenove e trinta em breve essa informação vai ser atualizada também no site da Unisinos na nossa página institucional é isso eu queria agradecer mais uma vez ao Jadir aos participantes que enviaram as questões ao pessoal da técnica que está nos apoiando aqui né o Fernando a Bianca e é isso Ricardo não sei se você quer falar mais alguma coisa também quero quero agradecer aí a presença do Jadir aceitou o convite isso está sendo uma atividade bem interessante do GT junto em parceria né com os grupos de estudos e também a Unisinos está dando todo o apoio técnico um apoio técnico bastante profissional que está possibilitando a gente realizar esses eventos eu tenho acompanhado algumas lives assim a nossa audiência está boa né o meu medo é diminuir não é ser causo da diminuição mas a audiência está boa quero agradecer então a equipe técnica o Jadir a presença aí também de muitas pessoas que participaram hoje com as questões acho que um debate muito bom de alto nível e vamos aguardar aí para a próxima quarta-feira a palestra do Mauro Castelo Branco da Federal da Bahia seria isso não sei se o Jadir quer falar alguma coisa né eu agradeço então o convite de vocês né Ricardo Juliana agradeço a presença de todos os que nos ouviram aqui agradeço as perguntas de todos se formularam perguntas se não tiver acesso a todas mas nós estamos aí quem sabe numa nova oportunidade a gente retorne com outras questões mais polêmicas como as polêmicas nunca ao gosto do público né porque um verdadeiro intelectual nunca fala ao gosto do público né para agradar o sentimento de prazer do público né isso aí a gente deixa para os sofistas né isso aí a gente deixa para os políticos né nosso trabalho aqui é outro né de provocar né não só as emoções mas provocar também estou pensando obrigado então certo Jadir obrigada obrigada ao Ricardo também né participando aí no comitê de organização nesse evento e é isso pessoal então nós nos vemos na próxima quarta-feira às sete e meia aqui no Teams também é possível de se inscrever antes já pelo site do evento o site institucional então é isso nós nos vemos na semana que vem agradecemos a participação e até lá tchau tchau até mais por favor Obrigado.